Eu brinco lá na Prisimama que toda vez que uma criança para de apanhar, nasce uma fadinha, né? E o meu sonho é ter, assim, comunidade de fadas, assim, que é a gente conseguir que as crianças parem simplesmente de ser tratadas como nenhum outro ser humano é, entende? Assim, eu falo que o mundo tem uma pluralidade de culturas, uma diferença absurda, absurda. Culturas que comem de jeito diferente, que se cumprimentam de jeito diferente, que as relações são completamente diferentes, conceito de vó, de mãe, tudo. Mas tem uma coisa que a maior parte das culturas tem em comum, que é a violência contra a infância. Não importa a forma que eles enxergam esse cumprimento que ele come, se senta no chão, se senta em cadeira, a grande maioria das culturas é muito violenta contra as crianças, né? E aí, assim, tem cultura que prega muito respeito com os idosos, cultura que prega muito respeito com os professores. A gente tem um movimento maravilhoso, né? Que está trazendo todas as populações marginalizadas, trazendo para essa visão do tem que respeitar sim, mesmo que você não queira, você tem obrigação de respeitar, né? E aí, as crianças ainda estão no começo, porque quando é a comunidade como somos nós mulheres, a comunidade LGBTQ+, quando é os negros, né? Eles são adultos que argumentam, eles vão atrás dos direitos deles porque eles têm esse poder e a gente tem que fazer isso. Mas as crianças não têm nenhum representante. não tem uma criança que vai levantar e falar assim, eu quero meus direitos, como nossos, né? Como os outros grupos têm e lutam tanto. Eles são adultos, né? Até os animais, né? Tem tanta gente que parece que luta mais até do que pelas próprias crianças. Exatamente. As crianças não têm. Então, a gente, a luta para conquistar o direito de uma criança de não levar uma palmada, porque para uma criança, levar uma palmada porque fez uma coisa errada e levar uma palmada aleatória porque a pessoa quis, não faz diferença para o sistema nervoso dela, não tem diferença nenhuma. O trauma, né? Do abuso e o trauma da palmada é o mesmo. Não tem diferença. Mas acho que essa aqui é a parte mais difícil de desconstruir. Porque a gente tem gerações e gerações aí que foram criadas achando que você dar uma palmada, ah, é só uma palmadinha, é educação. E é difícil passar para essas pessoas que não, que a criança te respeitar não é te obedecer cegamente, né? E controlar os próprios impulsos também, porque é o que você falou, a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda e tenha consciência, na hora da raiva é a hora mais difícil. Porque vem aquele impulso, vem toda a criação que você teve, né? Sim. Vem tudo que você passa na infância e você... Por que que para nós é tão difícil controlar nossos impulsos? Porque a gente nunca teve a educação, né? De aprender a controlar esses impulsos, assim. A grande questão, eu enxergo, né? Que as gerações foram sendo... Foram passando essa violência para frente. Só que quando você apanha, você aprende, por exemplo, né? Você aprende que se você bater no seu irmão, você vai apanhar do seu pai. Vamos supor. Então, você aprende um certo controle de impulsos, porque você não quer bater no seu irmão para não apanhar do seu pai. Só que esse controle, ele não é um controle de impulsos que vem a partir da habilidade desenvolvida de administrar as suas emoções. Isso vem a partir de um corte. Você não está controlando o seu impulso de forma... Uma inteligência emocional. Você está pegando um impulso e você está travando. E essa travada não é a mesma coisa de você respirar fundo, de você lidar com essa emoção. Essa travada, ela causa um travamento no seu corpo que isso vai sair em algum outro momento. É muito diferente você lidar com essa emoção. Então, a gente, no máximo, aprendeu a deslocar a nossa raiva. Entendeu? A gente aprendeu a deslocar esse movimento que a gente faria, violento. Então, as pessoas confundem isso muito. E a gente também... A nossa cultura é uma cultura muito cristã, a cultura brasileira. E existe essa visão do honrar pai e mãe. E o honrar pai e mãe, muitas vezes, acaba recaindo na sensação de que se eu disser que a educação que os meus pais me deram foi ruim ou que não foi saudável emocionalmente para mim, eu estou desonrando os meus pais. Existe essa visão. Então, a pessoa se sente obrigada a perpetuar aquela educação para respeitar os pais dela. E também se ouve muito aquela frase, né? Ah, eu apanhei e sobrevivi, né? E vem aquela coisa. Isso. É. E aí, apanhou e sobreviveu, mas a gente está na geração que a depressão é uma pandemia. Né? A gente está na geração que a crise de ansiedade é todo mundo. Você conversa numa roda de amigos, a maioria tem muita ansiedade. Ou ansiedade ou depressão, ou os dois juntos, né? Sei lá. Isso. Então, não dá para a gente dizer... Porque sobreviver não é só o objetivo, né? É viver com qualidade. E, assim, eu percebo que nessa visão tem um outro lado que não sobreviveu, que é esse da compaixão, da empatia. E apanhei e sobrevivi, mas não tenho compaixão com as crianças. Eu quero que elas apanhem também. Né? E aí, no meu trabalho, a gente vai, por exemplo, a gente faz uns exercícios com as pessoas, né? Nas aulas, nas lives e tal. De fechar o olho, respirar fundo e tal. E a pessoa ir para um cenário da infância dela, em que ela... É uma das coisas, tá? Não é? Tem vários. Mas um deles, um cenário em que ela apanhou. Nossa, mas isso deve ser doloroso. É. Eu pego esses mais nos casos das pessoas que estão muito defendendo ainda. Não, mas eu ainda acho que uma palmadinha, né? E nesse cenário, geralmente, eu proponho uma palmada que é muito leve. Né? Eu não proponho aquele apanhar feio. É uma palmada muito leve. Mas o que eu deixo muito claro durante o exercício é assim. Você está lá, pequenininha. Nem tão pequena. Dez anos. E aí tem um adulto com raiva vindo na sua direção. Não, esquece a palmada. Só imagina um adulto com raiva vindo na sua direção e você sabendo que a palmada vai acontecer. Só essa cena. Você pequeno, um adulto grande, com raiva, vindo pra cima de você. Esse momento já dá uma palpitação, uma sensação ruim, assim. A gente fica arrepiado. Tem gente que abre o olho e fala, ai, não quero continuar. Eu falo, então, gente, como que a gente pode falar que uma palmadinha de leve não faz muito mal se você não aguentou dois segundos desse exercício? Nossa, um dos maiores terrorismos é aquele do... Acho que a maioria dos adultos já viveu, que é quando você estava em algum lugar, aprontava alguma e os seus pais falavam, quando você chega em casa, você vai ver. Nossa, e o caminho todo naquela, sabendo que quando chegasse em casa ia ter. E é engraçado porque, acho que... Claro que o humor é uma forma de tentar tirar essa dor também, mas as pessoas levam muito isso no humor, né? Levam isso pro lado da brincadeira, ah, quem nunca viveu, quem nunca teve uma Havaianas voando e tal. A gente, quando cresce, leva pro humor. Mas se fizer essa imersão, de fato, vai vir essa coisa da dor. Porque é, imagina, uma criança... E aí, hoje, eu consigo me colocar no lugar do meu pai ou da minha mãe porque eu me vejo nessas situações de raiva também. Que, às vezes, quando você tá com raiva, você só quer colocar pra fora. E aí, você fala essas coisas pra criança sem pensar. Você quer liberar a sua raiva. Obviamente, a gente, como adulto, e tendo esse conhecimento, vai buscar ferramentas pra conseguir controlar isso. Quais seriam as ferramentas no momento da raiva pra não passar por isso? Pra não ser... Porque falar ou gritar também é uma violência, né? E, às vezes, a gente só quer liberar aquilo. Só quer... E acaba falando coisas erradas. Tipo, olha o que você faz comigo. Olha o que você me faz fazer. Então, eu... Na verdade, uma das coisas muito legais sobre isso que você tá falando é a gente lembrar a quantidade de vezes, né? Que nós, da educação tradicional... Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte. Em momento nenhum, a gente julga ou culpa as gerações anteriores. Eu esqueci de falar isso no começo. Você sabe, né? Que é uma coisa que eu falo muito, assim... Os nossos pais, eles tinham... Eles usaram o que eles tinham, né? A gente não pode negar que os nossos pais... A televisão... Pensa a televisão que seus pais tinham. O que foi a evolução do celular desde que você era uma criança até hoje. O mundo mudou completamente da época que nós fomos as crianças à época que nós temos as crianças. Então, é claro que, da mesma forma que a televisão mudou, que o celular mudou, que os carros mudaram, a educação pode evoluir junto. Não significa que o seu pai tava errado de usar a televisão que ele usava, de usar o telefone que ele usava, e ele também não tava errado de usar a educação que ele usava. Eram os recursos que se tinha e eram os que eram usados, e a gente não tá aqui pra culpar ninguém, pra ficar dizendo se foi certo ou se foi errado. O que a gente tem que se propor é de aceitar as novas tecnologias e saber usar. Então, o que eu trago com relação à educação, na minha visão, é só uma tecnologia nova mesmo, uma nova visão. Tem muita coisa que eu trago nas minhas lives que eu aprendi de livro que foi lançado semana passada. Você entende? Assim, mês passado. Coisa recentíssima, de pesquisas feitas ao longo da pandemia. Então, a gente tem que entender que quem assistiu a minha live em 2019 tá vendo uma coisa completamente diferente agora, em 2022. É rápido assim. Então, quando a gente lembra da educação anterior, quantos de nós apanhamos, né? Porque os nossos pais tiveram um dia ruim. Quantas vezes a gente apanhou porque os nossos pais não souberam controlar a própria raiva. Quantas vezes a gente apanhou por besteira. Coisa que não tinha problema nenhum, que não tinha peso nenhum, que era facílimo de resolver. Ontem mesmo, a motorista que pegou do Uber, né? A Vitória. Ela tava me contando quando ela era pequena que ela perdeu um lacinho, né? Brincando. E a mãe dela disse que ia bater nela porque ela tinha perdido o lacinho. Então, você vê como que a gente naturalizou tanto, né? A violência contra a infância que a gente chegou ao ponto de achar ok bater em uma menina pequena porque ela perdeu um lacinho. Sendo que você, adulto, colocar um lacinho na cabeça de uma criança, você sabe que tem grandes chances de você não ver esse lacinho nunca mais na sua vida. Entendeu? Então, assim, foi uma expectativa errada desse adulto, foi uma falta de controle de impulsos. Essa ameaça é uma violência muito grande porque, pra criança, isso é uma coisa enorme. Não só pela dor, mas porque o amor do adulto é a coisa mais importante pra uma criança. Então, quando essa criança sente que o adulto tá com raiva dela, a criança realmente sente esse amor ameaçado. Ela sente que ela não vai ser amada mais. É verdade isso. As crianças, o medo das crianças é de perder o nosso amor. O maior medo delas é de serem seres ruins, de serem inadequadas, de serem péssimas crianças. Então, é muito mais provável a criança deixar de gostar dela mesma do que ela deixar de gostar da mãe dela. Tanto é que crianças que sofrem violência continuam... Completamente apaixonadas pelos adultos. Quando tem a interferência do Estado, né? Que precisa tirar a guarda, a criança... Não quer. Quer continuar com os pais, né? Ela quer continuar mesmo com aquela violência toda. Então, assim, é interessante a gente entender que essa questão da violência contra a criança passa muito pela falta de autocontrole dos adultos, né? Muito. E quantos mais gerações tiveram sem esse controle, mais gerações foram feitas sem esse controle. Porque você não vai aprender um controle com um adulto que não tem controle. E aí, essa falta de controle foi responsabilidade da criança. Então, se o seu pai perdia completamente as estribeiras por uma besteira qualquer, a culpa era sua. Entende? E aí, a criança era responsabilizada pela falta de controle emocional dos adultos. Então, quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a ver a quantidade de vezes na nossa rotina com as crianças que a gente está responsabilizando a criança pela nossa emoção, né? Quantas vezes a gente simplesmente lava as nossas mãos. Então, assim, quando a gente está perdendo a paciência, a gente fala, vocês estão me fazendo perder a paciência. Agora, quando a criança está perdendo a paciência, a gente fala, você está muito sem paciência, menina. Né? Quantas vezes as pessoas falam para mim, assim, Nanda, meu filho está batendo muito. Aí, eu perco a paciência e bato nele. Aí, eu falo, mas por que você tem o direito de não saber administrar a sua paciência a ponto de ser agressivo, mas a criança que tem o cérebro imaturo, que tem nem menos tempo de vida que você, se não conseguir isso na segunda tentativa, ela tem o direito de apanhar. Você entende? Então, são dois pesos e duas medidas. Os adultos podem ser impacientes, as crianças não. Os adultos podem não ter controle, as crianças não. Então, se a gente enxerga essa diferença, no dia a dia, a gente começa a tomar uma responsabilidade maior sobre as nossas emoções. E isso muda muito a nossa relação com a criança. Então, como eu estava falando dos três pilares, né? Autoconhecimento é você ter essa visão, por exemplo, você entender que a criança não vai aprender a parar de bater da noite para o dia só porque você diz três vezes. Autoconhecimento é você passar a entender o tanto que você tem dificuldade, né? Você fala assim, as pessoas comentam, eu estou tentando essa sua, aprender essa sua nova abordagem, mas é muito difícil. Quando eu vejo, eu já caí no padrão, né? E eu falo assim, cara, se para você está difícil assim, aprender uma coisa nova, você imagina para a sua criança que é pequenininho, que é imaturo, que, enfim, tem menos tempo de vida naquele corpo, né? E aí, a partir do momento que a gente olha para a gente, essa parte do autoconhecimento, a gente começa a dar nome para as nossas emoções, a gente começa a fazer a nossa alfabetização emocional. Então, como eu falo no meu trabalho, você conhecer seus gatilhos, quais são seus gatilhos? O que faz você perder a boa completamente? Quais são os assuntos que são delicados para você? Quais são as questões sensoriais? Será que, dependendo do tecido, dependendo do barulho, dependendo da tecido, sabe? A gente, às vezes, não conhece o nosso processamento sensorial. A gente não sabe. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar isso, que eu descobri que o meu processamento sensorial auditivo é extremamente sensível. Foi aí que eu descobri por que eu não consigo fazer um monte de coisa por causa de barulhinho. Nossa, eu sou uma pessoa que tem alta dificuldade de concentração também. Se tem alguém conversando comigo enquanto eu preciso fazer alguma coisa, se tem barulho também. E isso é muito difícil tendo filhos, porque, tipo assim, você precisa se arrumar e eles ficam aí voltando. Mamãe, mamãe, já está na hora? Mamãe, isso, mamãe, aquilo. Meu Deus, eu só preciso ter vontade de me arrumar. Eu queria ouvir os meus pensamentos. a questão da vida. Isso. Eu sou de mim, um boda, um boda. Um boda, um boda.